Essa moça bonita, vaidosa é a Adriana. A jovem de 18 anos perdeu o movimento das pernas aos 5 anos de idade por causa da atrofia muscular. A mãe dela, a Érica, perdeu o primeiro filho quando ele tinha 4 aninhos por causa da mesma doença. Mãe e filha vivem sozinhas nesta casa no residencial Rio Verde. Juntas enfrentam as dificuldades do dia a dia. A rotina não é fácil. A Érica não pode trabalhar por conta do tempo que dedica a filha. Divorciada, a mãe se vira como pode. Muito susto, vivo com o coração apreensivo, com medo, porque como eu te falei, a doença é progressiva. Só que muitas alegrias, porque ela está sempre sorrindo, sempre está me dando força. Sempre tem uma pessoa ou outra, sempre me ajuda. Tem minha irmã, tem minha mãe, o pai dela. Mas assim, sempre nas correrias, mas a gente vive em médico. Tudo em casa é com muito esforço, não é? Sim. Muito, muito, muito mesmo. Às vezes eu fico assim, você sabe que eu não posso cobrar isso agora, então espero para o mês que vem. Ou então para o outro mês, que agora eu estou pagando isso e tudo é aquilo. A Adriana tem menos de 30% da capacidade pulmonar. A casa delas não é adaptada e a jovem depende da mãe para quase tudo. São muitas coisas, né? Ir ao banheiro, é difícil que eu, da frente da minha mãe, colocar comida para mim. Eu não sei fazer comida, porque eu não alcanço o fogão também e eu morro de medo de fogo. Mesmo com todas as dificuldades, a Adriana nunca deixou de fazer o que ela mais gosta, estudar. E a mãe sempre fez de tudo para mantê-la na escola. Quando ela estudava aqui mais perto, eu levava ela de manhã para o colégio, deixava ela lá. Na hora do intervalo eu ia de bicicleta, nove horas. Todo dia, nove horas, eu estava lá. Eu levava ela no banheiro, punha ela na sala de novo, voltava. Meio dia e quinze eu ia e buscava. Desde pequena, a menina sonha em conquistar um diploma. Assim que terminou o ensino médio, a Adriana prestou o vestibular. Ela encontrou o curso que queria na faculdade da Polícia Militar de Goiás. E juntas, mãe e filha, foram atrás do sonho. Eu queria ir lá, não queria ir em outra faculdade, não. Ela falou, mãe, tem o curso que eu quero, é lá que eu quero. Eu vou ligar e a gente vai lá conversar com o coronel. Aí quando eu vi o valor que era, eu falei, Adriana, não tem condição. Não, eu já falei, não. Ela, não, mas não custa. Eu falei, então vamos lá e ver o que que dá. Aí, como se diz, a mãe passou o óleo de peroba na cara, né? E aí, eu... Com o coração. É, eu falei, eu assim, eu costumo falar, pra mim eu tenho vergonha, mas pra ela, ixi. Aí eu fui e falei pro coronel, falei, coronel, se o senhor tiver um serviço, nem se for pra varrer aqui, lavar banheiro, eu trabalho em troca da mensalidade dela. Porque o sonho dela é fazer a faculdade, é aqui que ela quer. A jovem passou na prova, ganhou uma bolsa e foi muito bem recebida pela nova família. Ela relatou pra nós que era um sonho dela. Que o sonho dela era ingressar na faculdade da Polícia Militar, no curso de Biomedicina. E futuramente ela diz pra nós que quer ser perita. E então, nós fizemos um vestibular agendado com ela. Ela foi muito bem no vestibular. Ela está aqui com mérito próprio dela mesma. E olha, pra chegar lá não é nada fácil. A Erika teve que comprar um carro parcelado pra levar a filha na faculdade que fica no setor oeste. Todos os dias, a Erika fica por aqui esperando a filha terminar as aulas. O coração dessa mãe gigante nunca deixou ela desistir, não é, Erika? Me conta como é ficar o dia a dia com ela aqui. É assim, todo dia eu venho, trago. Aí eu fico por aqui, a hora do intervalo eu levo ela no banheiro. Aí depois ponho ela na sala de novo. Às vezes ela lancha, às vezes não. Aí quando dá 10 horas que terminam as aulas que a gente vai embora. E assim, às vezes ela fica cansada. Mas eu falo, não, é isso que você quer, ela é. Eu, então, vamos pra frente. Ela, então, vamos mais um dia. E aí vai um dia de cada vez. E como que é o coração de mãe vendo ela aqui, tão perto, esperando ela terminar? Como é que você se sente? Feliz, realizada, de ver ela lutar pelo sonho dela. E eu acho que não tem uma alegria maior pra mãe de ver seu filho fazendo o que sonha. E na faculdade militar, tudo foi adaptado pra acessibilidade da aluna, que é uma das mais dedicadas. Com certeza, a Adriana, ela chega e já participa de todas as atividades que são propostas pelos professores. A nossa metodologia envolve a proatividade, ela tem essa característica de ser bastante proativa. E desenvolve, como todos os outros alunos, atividades tanto de forma isolada como em grupo também. Todas as que são propostas, ela faz muito bem. E na sala de aula, a Adriana já tem um grupo de amigos e todo mundo se ajuda. A nossa amizade é ótima, né? Sempre que tem alguma atividade em grupo, eu sempre fico com eles. E é assim, você vai ficar comigo, viu? Sempre assim, aí eu vou. Como que é o dia a dia aqui com eles? Muito bom. A gente aprende muita coisa. O Pedro é o nosso professor, né? Nos sábados, quando a gente tem prova, aí a gente vai lá pro HPM e a gente estuda a manhã todinha. Aí ele que dá aula pra gente lá. Você ter uma pessoa como a Adriana num grupo, numa turma, nossa, é excepcional. Você ter, ela passar as experiências que ela tem, o jeito dela estudar, você acaba ajudando e trocando informações, né? Isso fortalece mais o grupo. Mãe e filha são exemplos de superação e persistência. As duas não perdem o sorriso no rosto e o jeito leve de levar a vida, que não é nada fácil. E a única coisa que a mãe quer é ver a filha feliz. Se você fosse pedir alguma coisa pra melhorar a vida dela, o que que melhoraria mais ainda, além da faculdade que a gente sabe que ela tá feliz, o que que melhoraria a vida de vocês? É assim, gente, um carro adaptado pra ela poder andar na cadeira motorizada, por causa da devida coluna dela, muito torta. Aí ela senta no carro, ela sente dor se ficar muito tempo. O carro que eu tenho é muito pequeno, não cabe a motorizada. E a minha casa também tem muitas coisas pra fazer. Meu telhado molha, não é forrado, tem que rebocar, tem que pintar, não é amassado, não tem massa nas paredes. Então assim, eu queria dar pelo menos uma qualidade de vida melhor pra ela, já que a doença não tem cura, não tem tratamento. O que eu posso fazer é trazer pra faculdade, fico aqui esperando e, como se diz, se alguém puder ajudar, né, pra dar uma qualidade de vida melhor, e é difícil, não é fácil não. Mas vamos que vamos. Vamos que vamos, porque não pode parar, né, não pode. Sempre com esse sorrisão. Sempre, sempre, porque senão, se for pra chorar, vai chorar três dias e três noites, então pra que isso? Vai dar ruga. Tchau, tchau.